Ele olha os gigantes, mas é moinho. Não, são gigantes. Até tem uma sátira do Chapolin, não tem? Conhece, lembra aquele episódio? Tem, aham, aham, tô ligado. Gigantes, moinhos, gigantes, moinhos, gigantes. Ah, tá bom, gigantes. Ah, podia ter caído, né? Tinha caído em parte de trem. Caído em parte de trem, eu ganho dele quito. Não, eu vou facilitar. Podia ter caído, né? Ele abandona nós, gente, cair lá. Tô no primeiro. Eu nem vi se tinha alguém atrás. Ah, Flávio, super mal. Ah, foi o Rafael Caio aqui. Tinha que ele falou, vou no primeiro. É, o Flávio foi mesmo no primeiro. Fui no primeiro. Atenção! Tem gente embaixo, viu? Tem gente embaixo, viu? Em algum lugar, hein? Tem perto. Tem uma T-Skipper e uma Alistar aqui. Eu quero Alistar. Não, não, mas sim. Eu quero Alistar aqui. Round 1. Começando de caído. Onde está dentro? Pois é, falei pra você que a gente está perto? Eu preciso de uma mochila, tá? Backpack aqui. Level 1. Obrigado. Eu preciso de um colete. Eu posso usar isso. Aqui, ó. Eu preciso de um colete aqui. Level 1. Estou a caminho. Caralho, para de bugar, Jogo. Eu preciso. Caralho, Pist-Skipper velho. Tem uma Carabina aqui. Olha, passaram ali. Mano, vai até no meu coletivo. Tem tiro pra cá... E tem tiro pra cá. Os caras estão ali. Eu estou em cima da estação do outro lado. O cara tem que bater a estação do outro lado! É bom. O cara não pega o colete. A gente não pega o colete. Não, não está pegando. Mas pode ir. Ah, estou esperando... Vamos aqui, Vanessa. Vamos nesse primeiro aqui, olha. Aqui é chato que os caras já estão no alto. Aqui é chato porque os caras já estão no alto. Para perto da estação os caras já estão no alto. Vira alguém? Eu não consegui ver. Não mano, eles estão mais pra frente. Apareceu que tem inimigo. Eu acho Spitfire mano, eu dei as flatlines nesse jogo. É, pois é. Você pegou né filha da puta? Não, eu não peguei. Caralho. Caralho de azul mano, me fudeu. Estou atrás, estou atrás. Está subindo atrás de você Kahn, não posso fazer nada. Está atrás de você, vai me deitar. Boa, quase. Colete azul aqui embaixo. Dois. Minha vida está ridículo. Mas vai que eu vou usar um fênix. Não, vai lá que eu vou usar um fênix. Vou usar um fênix não. Tem treta para cá. Eu estou azul aqui. Tem ali, treta ali ó. Ai caralho, o Rafa já está lá velho. Tem a gente chegando, acho que na costa. O Rafael ficou colete roxo. Aproveitei. Boa. A equipe desculpa. Outro lado ali. Está vindo mais. Onde? Tem lá dentro, aqui na frente. É, aí mesmo. Estão pegando coisas aqui dentro, cara. Boa tarde. Em progressão. Andar de cima. Está morta, mano. Estou subindo com o Rafa. Não, o Rafa está aqui embaixo. Boa. Tem mais um aí em cima com vocês. Tem mais três. Dois. Outro squad vindo. Estou subindo. Tá, de cima? Não, para vindo são rivata, tá? Não, nao. Estou subindo marido... Estou subindo marido? Tem mais um aqui em cima. em cima tira o que não era pra mim cuidado cuidado vai 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 não mata não fala vai vai ajuda o rapel eu vou caralho tava dando cal aqui essa porra vou com o rafo que bom puta que veio pra cá boa tem mais lá dentro rafo eu deito alguém lá dentro carabina lendária aqui boa quebrei o shield dele mano vou pegar a carabina lendária calma que eu vou faltar 5 segundos recolete o roxo aqui de novo de novo jogou uma granada jogando outra granada tá em cima não não está em cima estou subindo para o outro lado estou subindo para o outro lado estou subindo para o outro lado tem outro em cima tem outro em cima tem outro patrofaga lá em cima boa 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 não vou entrar em cima não tem uma mochila roxa aqui eu preciso de energia eu também estão atirando em mim sai da porta para o outro você viu aonde o outro cara eu vou falar está lá do outro lado ali ele atira em mim lá de cima lá do cima do prédio da estação tem bala de energia aqui tem 155 soma com o alude do cara tá ali que lá da puta correu mano Fala que tem colete aí. Tem. Opa, tá lá em cima. Lá em cima? Tá, tá. Colete branco, mano. Quebrei. Colete branco, quebrei. Pode aqui pra chegar lá. Será que minha ult vai? Não, ele vai ter que descer. É, verdade. Jogou granada em mim. Fala ainda, parado. Atirando em mim. Sobrei, de novo. Arroba, aqui o... Eu meia hora tentando chegar aqui. Se eu chegasse aqui e o Flávio conseguisse matar esse cara, eu ia ficar muito chateado. Eu dando um rolê, mano. Não, mas eu dormi dos tirinhos mesmo. Não, eu vi, eu vi. Por isso que eu vim. Aí o puta bom rolê pra chegar no cara. Aí eu chegar aqui o Flávio... Quase, Flávio. Quase que você conseguiu matar ele, mano. Quase, mano. Mais uma rajada eu matava. E ele, moscão, ele ficava parado na sua frente. Aí, que foda. Carai, viu? Isso é engraçado. Ai, cara. Eu marquei energia aqui, ó. Eu preciso de energia também, mas o canal precisa mais que eu. Eu tenho 80 reserva. Não, não. Pode apanar então. Eu já tô longe. Pode pegar aí. Eu tô aqui no prédio. Tô com blusão dourado. Ui, ui, ui. Ui, ui. Nada só. Aravó aqui... Blusão dourada, colete dourado. Caraca, quem bota de pincas de Gibraltar... Quer mochila dourada também? Procura uma pallor aí se alguém achar. Eu tenho mochila dourada também. Mano, tem tiro de charge lá pro pátio. Talvez alguma coisa boa aqui. Eu vou pular aqui. O que tem que ir atrás de mim? Dá uma olhada aí de cima. Você que tá em cima. Tô vendo nada não. Voltei. Não tô vendo também nada não. Vem daqui lado. Vem daqui lado. Eu escutei velho. Não, não. Não, mano. O Flávio faz isso. Ele entra muito em choque. Aí, ó. Viu? Agora é nada. Aí, eu caí na frente. Você não ia finalizar não, né? Preciso só trocar, mano. Aqui? Dourado. Douradão. Boa. Ah, deixa eu finalizar aí. Finalizei. Não. Ele não é finalizar não. Ele é só dourado. Ele não é finalizar. Vamos dar bolinha pro polinha aqui. Vamos dar bolinha pro polinha aqui. Vou deixar eu bater aqui. É menor. Eu até pensei em finalizar, mas eu falei ah... Ele quitou antes. Mano, a Bangalore, vocês viram ela vindo por cima de mim? Eu vi, mas eu tava quietinho. Ela veio cega, ela veio cega, assim, tipo assim, só me viu. É, tardo. Agora eu tenho 30 balas de energia. Mas eu ainda tenho 699. Mano, olha o nome dos caras, velho. É tudo nome estranho. Esse horário pega uns caras meio sinistres. É, a Europa tá ficando toda árabe, cê tá ligado? É. Só os Khalid e o Habib. O que é isso? É o nome dos caras, pô. Nossa, é lá na frente. Pois é, não sei o que vocês caninam agora. Não, não, ah, mas 20 segundos, eu venho a volta. Já eu tenho a ult ainda. A apelida dele de galo cego. Galo cego. Tá aqui, ó, pra cá. Tá levantando ele. Uma lifeline. Ah, vai se foder, velho. Eu não tô conseguindo matar, velho. Vai se foder, velho. E aí eu não matei dois socos nela. Eu não matei ninguém. Sabe o que eu não matei ninguém? Eu não matei ninguém. A lifeline, ela tava um tiro, mano. Eu sei. Eu vou até pegar a Reloct aqui, mano. Mas depende, tinha quantas lifelines aqui? Duas. É, então, não. Uma que eu matei foi honesta, porque eu tirei tudo nela. Não, não, tudo bem. Agora essa outra aí eu não sei. Mas eu também não matei a outra. Eu matei uma só. Mano, eu quero energia. Eu também, eu tenho... Agora eu tenho três balas reservas. E a última squad. 53. Ah, a última squad dá pra... Mano, agora sim, eu estou full dourado. Estou full dourado. Muito bom, Kanin, muito bom. Depois do turno. Tá faltando o Lázaro pra vocês só. E o capacete dourado, mas... Ah, é verdade. Eu tenho o capacete dourado. Eu não sei se estava nele de ouro. Quer o capacete? Pega o que? Vai que você precisa para o salto. Eu te atar carregado. Olha lá, Flávio. Só a chance. Estou afim do stat-feeder. Nossa senhora. Ah, mentira. Mentira. Aqui é, aqui é. Ih, parece que tem outro aqui. Ih, tem outro aqui, ó. Ah, é o último. Vou até assistir do camarote. Não, não. Não, tem mais um. Tem mais um pra cá que eu vi porra. Levantei, levantei, levantei. Nice. O Kanin já bem foi embora pra matar o último. Não, não, não. Não, ele estava aqui atrás, mano. Eu ia atrás dele, você falou que tinha um up aqui. Ah, eu não matei ninguém, velho. Ah, vai se enfoder, velho. Ah, eu não matei ninguém, mano. Ah, vai tomar no cu, velho. É o que eu mereço, ó. Porque você roubou agora, mano. Aí os caras viraram e me mataram, mano. Mano, eu não vi aquele bloodhound, velho. Aquele bloodhound ia te finalizar, velho. Eu só quero ver quanto de dano eu dei, velho. 700, mano. Não me veem ninguém. Ah, eu achei que queria mais. Então, tá tudo bem. Tá tudo certo. 700 ainda é aceitável, velho. Ô, 700 ainda é aceitável. Pior seria se tivesse dado uns 1.200, entendeu? Aí, porra, mesmo assim, velho. Mesmo assim, mano. Sobe meu cadê assim, cara. Vocês não me ajudam, porra. Fica difícil, né, porra. Não vai subir, não, porra. O cara ganha a partida, mas não mata ninguém.